Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Larissa Queiroz, pra quem não me conhece, sou chefe de cozinha da Q Gastronomia. E pra quem já me conhece de algum lugar, sim, eu fazia novela antes. Mais de uns anos pra cá, eu troquei as novelas pelas panelas e agora eu sou cozinheira. Aqui eu pretendo trazer muita coisa da minha vida, cozinhar com os amigos, receber os amigos, viajar, bares, restaurantes. Infelizmente, quando a gente ia dar esse passo de inaugurar a casinha, fazer nossos eventos autorais, que eu tenho vontade de fazer lá, menos degustação, teatro, enfim, muita coisa na minha cabeça, infelizmente veio a pandemia, que não tem nem muito o que descrever, né? Que todo mundo ficou muito preocupado e todas as áreas foram muito afetadas com o fechamento de tudo, o setor de evento. O fato da gente não poder se juntar, a gente não pode fazer evento. Então, a ideia de fazer o canal veio numa de se ocupar, se reinventar, trabalhar e também de ajudar as pessoas que estão em casa. Pra, nesse momento, cozinharem coisas diferentes, saírem um pouco da rotina. Vamos ter entrevista, vamos ter convidado, vamos ter muita risada, vamos ter... Aqui na temporada Ilha Bela, vou mostrar um pouquinho da ilha pra vocês, o que a gente tem conseguido fazer aqui. Pra quem não conhece e pra quem já conhece também, matar a saudade, viajar junto com a gente. Você pode esperar desse canal bastante comida, viagem, assim que a gente puder voltar a viajar. Evento também, vou mostrar bastidores de evento, como você criar seu próprio evento, como fazer comida simples, mais bonita, mais apresentável, como fazer comida difícil, mais simplificadamente. Então é isso. Eu espero muito contar com a participação de vocês, eu quero que vocês me digam o que vocês querem ver. E a gente vai construindo juntos esse canal. Então já vou pedir pra você se inscrever no canal, clica no sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, comenta com o que você quer ver aqui, compartilha pros seus amigos, dá like e ajuda o nosso canal a crescer, tá bom? E bora cozinhar! Tchau! 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 Tchau!